Muito boa tarde, Sr. Jacobino. Santíssimas noites, Dragão Santiago. Diga, Vos Messias descobriu como vai ajudar eu para conseguir o título de nobreza que Vos Messias prometeu? Eu ainda estou a verificar. Eu posso me servir de uma guardante? Eu sim, Vos Messias. Vos Messias sabe. É que eu queria fazer logo esse gosto para minha noiva. Eu entendo, senhor. Eu vejo que está apaixonado. Eu nem sei qual a palavra certa para explicar o que eu estou sentindo. Eu só sei que meu coração ferve como se eu tomasse água ardente com um gengibre bem quente. Eu vejo ela e não consigo enxergar direito. A cabeça dói. Deus do céu, é paixão de verdade, senhor. E, no entanto, eu sei que a das dores é que nem a vaca brava que uma precisa segurar pelo chifre. Sabe, Dragão Santiago, quanto mais ela diz não, mais eu gosto dela. Então, Vos Messias vão ser muito felizes porque ela desdebatei muito quando estiver nos seus braços. Porque todos aqui no raial sabem que ela ainda tem uma queda por Dom Martim. Nunca mais diga uma coisa dessas, demônio. Ou eu arrebento vossas forças, sendo o filho do Sargento Maru, não. Não, não é? Não, não é? Não, não, não. Não, não, não.